Música Visita hoje aqui no pouso e decolagem que tem sempre uma novidade pra contar pra gente, tô aqui com a Dani. Dani, quais são as novas? É, bom, a gente tem uma novidade que já não é uma novidade tão imediata, que já faz um mês e meio que a gente tá abrindo uns sábados no almoço. Deu super certo essa mudança, o pessoal tem gostado bastante. A gente tem falado pros clientes, porque na verdade, durante muito tempo, nós tivemos muitos clientes pedindo pra abrir aos sábados. Então durante muito tempo a gente falou que não abria aos sábados. Então agora a gente tem que fazer a propaganda contrária, né? Agora abre aos sábados. Isso, então a gente abre aos sábados no almoço, já abrimos aos domingos no almoço já faz muito tempo. E agora a gente também abre aos sábados no almoço. Então se você quiser almoçar mais tarde, 3h30, a casa tá aberta, porque a gente abre às 11h e fica aberto direto. Aí já junta com o movimento da noite, que sábado é um bom dia, né? E vai até o último cliente. Mas a grande novidade aí é o app que chegou, né? Isso, começamos ontem com o nosso aplicativo próprio. Ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. É só baixar, é super tranquilo, faz o cadastro, tá todo o menu lá, tem as fotografias. E durante um bom tempo, a gente pretende, a gente vai ficar com o aplicativo todo com 10% de desconto. Mas assim, sempre vai ter, sempre vai ter promoções pra quem pedir pelo aplicativo, novidades, né? A partir do momento que você baixa o aplicativo, toda novidade vai estar chegando pra você. Porque é bacana, né? Dá pra gente ter esse contato direto com o cliente. Ô Dani, e tá aberto aos sábados na hora do almoço e dia das crianças cai num sábado, né? Sim, logo já é dia das crianças, coincidentemente, agora a gente tá abrindo no almoço, vai estar aberto no dia das crianças, que o dia 12 vai cair no dia das crianças. Então, a gente vai ter o super-herói no sábado, porque normalmente, na sexta-feira, ele vem toda sexta e todo domingo. Mas nessa semana, ele vai estar no sábado aqui pra interagir com as crianças. A gente sempre faz algumas atrações, ações, pras crianças nesse dia. Esse ano vai ter balão inflável, né? Que a gente vai distribuir pra eles. Então, a gente sempre procura, porque é o dia deles, né? A gente já tem eles aqui o ano inteiro, né? Com muito prazer. E eles, é o dia deles. Então, a gente sempre procura fazer algo diferente pra eles nesse dia, que é o dia deles. Bom, e tem também prato novo no cardápio. Sim, a gente entrou com um prato agora de camarão. Ele tá saindo muito bem. É um prato muito saboroso. É um camarão empanado com farinha panko. E vem um arroz à grega e batata rústica. Quem tá pedindo, outro dia até teve uma cliente que veio aqui e pediu. No outro domingo, ela veio e falou, ó, semana que vem é aniversário da minha filha, eu venho aqui, mas eu venho pra pedir esse prato. E ela até me falou, porque eu fui na mesa, porque era um casal, e pediram um prato pra duas pessoas. E eu fui confirmar. Ela falou, não, eu quero que sobra mesmo pra mim jantar. Então, tá muito saboroso, muito gostoso mesmo. A gente tá tendo muito elogio dos clientes desse prato. Bom, agora pra encerrar, vamos falar. Música ao vivo, horário? Sim. Abrimos de terça a domingo, todos os dias à noite tem música ao vivo, só que de terça à sexta-feira abrimos a partir das 5. Às sábados abrimos a partir das 11 e vai até a noite, até o último cliente. No domingo abrimos a partir das 11, só que fechamos às 5 horas da tarde. Então a gente tá abrindo só pra almoço aos domingos. Delivre todos os dias, se a casa tá aberta tem Delivre, é só pedir que a gente entrega. Instala o app, né? E instalem o app, baixem, peçam em casa, venham retirar, mas aproveitem, né? E as promoções que a gente vai estar tendo e curtam bastante nosso aplicativo. Então obrigada, Dani. Obrigado você, Malu. Tchau, tchau.